. 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 Ah tem, tem, tem Deitei Reloadando, reloadando Tem mais outra aqui na... Aí embaixo Meu Deus tem muito carro Doze Deitei, deitei, to rilando To rilando Tem mais? Reloadando 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 Eu tenho um snakermag extensivo aqui, nível 3 Tá comigo comigo Correndo Reloading. Scanning the area. Don't shield out Reloading Reloading Correu Achou que ia aguentar a trocação, não aguentou Perceba caralho Reloading 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 Give me a sec Reloading 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 Explorando Muito tiro, hein? É onde? Deitei. Caraca, esse lugar aqui é doido. Ah, deve ser aquele squad que tava lá. Descansar a área. Tem que descargar aqui. Bateria aqui. Rechargando minhas cerdas. Rechargando minhas cerdas. Meta, aqui, 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 aqui. Barrel stabilizer aqui. Lével 3. Extendendo a maga heavy here. Lével 3. Shotgun bolt aqui. Lével 3. Shotgun bolt aqui. I have an extended snapper man here. Lével 3. Reloading. Reloading. Bora, galera, bora. Bora que tá fechando. Eu acho que foi aqui que eles caíram, mano. Eu vi um negócio caindo verde. Aqui dentro. Recuei, recuei. Tô sem life, hein. Ah, caiu. Ah, caiu. Ah, caiu. Ah, caiu. Ai, Deus do céu, me mata. Reloading. Que isso? Sobreviveu. Gente, não tem condição, não, gente. Pachando myself up. Recurre, recurre. Puta que pariu, jogando solo, velho. Rechargando minhas cintas. Reloading. Eu não sei, mano. Eu não tenho um Warhawk, não. Estamos tomando tiro de longe. Não ataca. Não ataca. Não ataca. Mano, só não se mata. Só não se mata. Por favor. Deixa eu relar aqui. Acabando myself up. Reloading. Recua, dog. Puta que pariu. Pegou a tag dele aqui, cara. Reloading. Derrudei dois. Estou fazendo. Estou pegando o... Descubriando o outro. Descubriando o outro. Descubriando o outro. Reloading. Oh, isso, mano. O cara tem vida infinita, velho. Descubriando as cintas. Descubriando o outro. Essa é a última daquele squad. Essa dimensão está olhando. Descubriando. A gente já pegou a... Ah, pegamos. Recua, recua, dog. Recua. Tem alguém aí? Matei tudo. Matei os três. Deixa eu reviver lá o coisa ali. Reviver lá. Recharging minhas cintas. Recharging cintas. Está cheio de loot lá o coisa. Pega lá. Tem loot aqui também. Reloading. Eu quero pegar... Deixa eu ver. Deixa eu ver se ele tem aqui. Tem. Eu não peguei tudo da Maria lá, nem. Vou pegar um Fenix. Vou pegar essa R300 e coisa aqui, mano. Reloading. Vou pegar essa R300 e coisa aqui, mano. Não, não era para ter levado a... Não, não era para ter levado a... Ah, não. Extendido. Mago forte aqui. Lével 3. Aí. Agora sim. Mulher está fora do Discord? Reloading. Ah, deve estar, mano. Toda hora ele cai, mano. Aqui comigo. Deitei um. Não se abençoe. Tem um novo fogo que está vazando. Vem em suas sights. Estou recuando. Reloading. Reloading. Só o ataque. Bem, bem, bem. Taca a bomba lá, taca a bomba lá. Reloading. Rápido. 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 Estava com a mira errada na minha arma lá, mano. Vai morrer? Tiro. Bataria de guarda aqui. Enfimado. Esse é o último de aquele squad. Essa dimensão está olhando. Estão me ouvindo? Estou ouvindo, agora estou. Mano, estou caindo essa pano, se porquê. Estabilizador aqui. Lével 3. Godd-Hop aqui. Eu ainda estou sem o bagulho roxo, cara. Foda. O que? O bagulho da arma. Vai pegar um negócio aqui, ó. Pegar uma arma. Já estou indo. É, estou indo. Tem cara aqui, tem cara aqui. Onde? Lével 3. Vai contigo, Leozinho? Minhas costas. Aham. Tenta ficar safe. Vai reculando. Marca, marca onde? Marca onde? Marca onde? Galpão, galpão, galpão. Galpão? Não se preocupe. Contacto. Aham. Estou ouvindo, estou ouvindo. Tinha. Vamos ver o portal. Vamos lá, está lá. Vamos lá. Estou vendo. Não se preocupe. Estou tomando o golpe. Acabou-o. Dei dano, dei dano. Portal colocado. Estou tomando bastante aquele marcado lá. Estou tomando a área. Estou tomando muito longe, mano. Vamos descobrir se quiser voltar. Estou ouvindo o passo aqui de cima. Marcado. Usa a ult dele, cara. Já estou usando, já estou usando. Tem um subindo. Eu não tenho munição para trocar com os caras. Não tenho. Boa. O peito branco não dá para trocar tiro de fãs. Cara, fica full life, mano. Tu dá dano no cara, o cara sobrevive. Eu não tenho. E aí, eu não tenho. O que é isso?